Já são mais de 4.500 shows e milhares de quilômetros percorridos em 25 anos cantando o amor. De janeiro a janeiro e de norte a sul, mais de 9.000 dias emocionando vidas e embalando paixões. Nossa história se reinventa, hoje, cada vez mais forte, para tocar no seu coração. Nós somos Limão com Mel! E aí, galera! A partir de agora, Limão com Mel! Comeu! Comeu! Tá muito estranho, nem quem quer mais ninguém. Eu fico procurando mais amor, cadê? Não tem! Eu faço planos quando gosto de alguém, mas no fim das contas isso nunca acaba bem. Amor turista eu não vejo graça, fica por uns dias e depois viaja. Chega na raiva! Chega na raiva! Sempre um amor e outro! Eu vou enchendo a cara! Eu vou enchendo a cara! Enquanto não acerto, eu perco de virraça! Mas eu não desisto, insisto uma hora, alguém para e fica! Entre um amor e outro! Eu vou enchendo a cara! Enquanto não acerto, eu perco de virraça! Mas eu não desisto, insisto uma hora, alguém para e fica! Eu vou enchendo a cara! Eu perco de virraça! Mas eu não desisto, insisto uma hora, alguém para e fica! Entre um amor e outro! Eu vou enchendo a cara! Enquanto não acerto, eu perco de virraça! Mas eu não desisto, insisto uma hora, alguém para e fica! De vez na minha vida! Ai, 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 ai! Alguém para e fica! De vez na minha vida! Amor turista é o nome da canção e eu quero ensinar agora pra vocês esse refrão, tá bom? Vamos cantar! Entre um amor e outro! Eu vou enchendo a cara! Enquanto não acerto, eu perco de virraça! Mas eu não desisto! Entre um amor e outro! Eu vou enchendo a cara! Enquanto não acerto, eu perco de virraça! Mas eu não desisto, insisto uma hora, alguém para e fica! De vez na minha vida! Uma hora dá certo, eu sei que dá! Se você quer as estrelas, eu tô indo buscar! Se você quer o universo, então você vai ganhar! Só não impede o mundo, porque o meu mundo é você! Baby! Baby larga tudo! 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 Eu garanto o seu futuro! Só me traz o seu corpo! Só me traz o seu corpo! Pra te amar e depois te amar de novo! 109, 109! E de novo, pra te amar e depois te amar de novo E de novo, e de novo, e de novo Pra te amar e depois te amar de novo Se você quer as estrelas, porque eu tô indo buscar Se você quer o universo, então você vai ganhar Só não impede o mundo, porque o meu mundo é você, baby Baby larga tudo, baby larga tudo, que eu garanto o seu futuro Baby larga tudo, baby larga tudo, que eu garanto o seu futuro Só me traz o seu corpo, pra te amar e depois te amar de novo Só me traz o seu corpo, pra te amar e depois te amar de novo E de novo, e de novo, e de novo Pra te amar e depois te amar de novo Só me traz o seu corpo, pra te amar e depois te amar de novo E de novo, e de novo, e de novo Pra te amar e depois te amar de novo E de novo, e de novo, e de novo Pra te amar e depois te amar de novo Toma contas em mim Toma contas em mim E é limão com mel Essa é pra se apaixonar Felicidade tá aqui com vocês Vamos cantar Cai a madrugada, tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Minha vida é solidão Vejo nossa cama, solto a falta do você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar um coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama E o desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama E aí? Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama E aí? Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê Pode cantar Quero ouvir! Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Está só conversando pra você Se embora com a amor Simbora, me envolve Vamos fazer o refrão, vamos, vamos Toma conta de mim Só você pode cantar, tá lindo Toma conta de mim Me ajude a viver, eu te juro Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver, eu te juro Tá difícil te esquecer Toma conta de mim Põe a mãozinha no céu Só quem tá feliz e apaixonado Mãozinha no céu Tá chegando mais uma Saímos pra passear De mãos dadas namorados Com a vontade e um desejo soltos pelo ar Era tudo tão bonito O meu sonho de amor Meu amigo Jorge Cury Um beijo Foi um dia tão tristão Foi um dia tão tristão Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Lugizinho todo o tempo Nada se acabou Mesmo assim Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só E eu sozinho ainda me lembro E eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que não se acabou Vou lembrar Só vocês Vou lembrar Vou lembrar Do meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar O federal do forró Tá aqui, hein? Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na O meu sonho de amor Não acabar Tem muito mais Limão com mel Pra você E aí, gente linda Vamos soltar a voz Quero você de janeiro Pra janeiro Simbora dançar Bom dia, gente Que coisa é que eu não tenho Quero você por inteiro Só pra mim Vem amor Vem ligeiro Me seduzir Não dá pra dividir com ninguém É só o meu Seu amor Vai ser na razão Serrada Aonde você for Eu vou, quem sabe, diz Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar Eu vou pegar Quero você Meu homem Pra ser sua mulher Sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua volta em minha boca Ser teu violão Tu pedindo Me deixa louca Toca, Renatinho Você tem direitos Sobre mim Pra fazer o que quiser Você abro todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais Jamais vou me cansar Dessa paixão Você é o meu primeiro E terra virou a mão Eu amo os seus pés Me dê a mão Por isso, onde você for Solta a voz do coração e diz Quero você de janeiro a 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 j Ser teu violão, tô prendendo, me deixa alocar Quero você de janeiro a janeiro, eu vou pegar na seu pé Quero você, teu homem, pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas, quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tô prendendo, me deixa alocar Alocar, 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 alocar Eu vou, meu amor, meu amor Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo, guardado só pra mim, meu amor mais louco Até de tanto andar, fiz também algo pra gente iminar Uma criança pra gente adorar, tudo nosso amor Você mora na minha fleste, e você não gosta mais de mim Na, 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 na Pento dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco, sorpreendor, só uma voz Meu baião, coração Arranha só do outro meu peito pra eu não chorar Meu baião, meu baião, coração Arranha só do outro meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz bateta de cajou Nascer rompido até maracatu pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém, você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar Cada um leva um barco, sorpreendor, e aí Meu baião, coração Arranha só do outro meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranha só do outro meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranha só do outro meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranha só do outro meu peito pra eu não chorar Eu vou e vou com ela E aí, moçada! Te vai assim, ó! Como novela O nosso amor chegou a fim como uma cena de novela Que eu vi na TV Tantas imagens Vamos assim, ó! Cada cena de amor eu decorei Guardei no peito Só amei você Foi contarzinho que eu sigo Que é o fim da nossa história Solta a voz, hein! De amor Intervalo de paixão Só que nunca encontra Com uma chuva que parou Como um vento que soprou Foi assim que eu decorei o terço da emoção Solta a voz, hein! E eu sofri por esse amor Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Sempre me deu as lágrimas Silêncio no estúdio do amor Tomado dois Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou daquele vosso amor Só minhas lágrimas Só minhas lágrimas Oh, 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 oh Se mexe no estúdio do amor tomando um Foi um momento decisivo em que perde você E sem querer ver as lágrimas Se mexe no estúdio do amor tomando dois Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou daquele nosso amor Se mexe no estúdio do amor tomando um Foi um momento decisivo em que perde você E sem querer ver as lágrimas Se mexe no estúdio do amor tomando dois Foi um momento decisivo em que perde você E sem querer ver as lágrimas Só minhas lágrimas O nosso amor tomando um Como de novela Só quem gostou levou a cama e não me avisou E sem querer ver as lágrimas E sem querer ver as lágrimas E sem querer ver as lágrimas Solta a voz é assim, vem E sem querer ver as lágrimas E sem querer ver as lágrimas E sem querer ver as lágrimas Solta a voz é assim, vem E sem querer ver as lágrimas E sem querer ver as lágrimas E sem querer ver as lágrimas Solta o sol E sem querer ver as lágrimas E quando eu ir saídas Perto de mim, me sinto tão só Sem meus carinhos pra me aquecer Quero esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu Aqui, perto de mim, me sinto tão só Sem meus carinhos pra me aquecer Quero esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu Só que gostou de levar também na mel então Isso aqui todo mundo lembra, né? Se liga aí Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta bem de trás Traz a minha paz Esse amor Esse amor Me faz viver Direto ao seu coração Eu não comeu Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta bem de trás Traz a minha paz Esse amor Se não me faz viver E aí? Não vou viver assim Você longe de mim Te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Então vem Eu juro Sem você Sogro não só Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Então vem Eu juro Sem você Sogro não só Sogro não só Eu sofro não só Tem muito mais limão O nosso amor é mil Nosso caso de amor nunca foi ilusão Só louco por você Te traguei minha vida Diz pra mim Agora o que é que eu vou fazer Se não tiver você Meu caminho Me sinto sozinho Me sinto sozinho Obrigado pelo carinho Vocês Tô tão sozinho Tantas cartas de amor Escrevi pra você Tantas cartas de amor Por andando as loucuras Deu só Coração Já tentei mais oxido Nem imaginar Não vale a pena Não vale a pena Tantas cartas de amor Coração Eita paixão Eu jogo tudo de lado Tô apaixonado Até a solidão Porque esse amor é mil E ninguém segura É descenso É paixão Eita loucura É descenso É descenso É paixão Eita loucura É descenso É paixão As mandagens pra vocês Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Vem aí Eu me enganei Eu pensei que você fosse diferente Eu me enganei Não vou mais ser o que sou daqui pra frente Eu me enganei Eu queria a vida inteira pra nós dois Você não merece o amor que eu te dei Não devia te querer Agora eu sei Mas quem sabe a vida vai te ensinar E vai ser tarde pra você me procurar Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Eu aprendo a viver sem você Que eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Eu aprendo a viver Deixa o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Não dá, não vale a pena Alô, meu amigo Júnior da Loja de Aventos Alô, fala o teu beijo Não quero o fim Desse amor Não suporto essa dor Diz pra mim Que não é o fim Foi só você Que amei Meu amor Enqueguei Só você É tudo pra mim Se eu te fiz chorar Sem querer Vaguar Te fiz sofrer Não me deixe assim Não Eu não dei valor É tudo que eu vivi Com você Foi um bom Te enganei Só agora posso ver Minha vida sim Pode soltar a voz, gente Já não tem sentido algum Volta, vem, me traz a paz Volta, vem, me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem, me traz a paz Volta, vem, me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Só quem gostou faz barulho E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Foi desgabou Sem mal, se nós Me divertimos Sem mal Sem mal Seisti Sem mal Sem mal Com pé Som mal Sem mal Sem mal Seriti Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cumprimento de toda aquela festa de palavras E depois de um longo beijo, nos amamos e casamos de manhã Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais pensando em te tranquilizar Mas o fracasso foi cristal Refletir as nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de engano Solta a voz de mim Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Doites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou merço de sol e o tempo passa Desde o coração Sei que não dá 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 Mas mentira Mas mentira Não dá Não dá Eu só penso em você Não dá Me diz agora Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Sei que não dá Não dá E vê se você Não dá Não tem jeito Tem muito mais Chama, me conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Me engana Me engana que sente saudade Que ainda não dá Que ainda não me esquecer Que o seu amor ainda soubeu Que o seu amor ainda soubeu Confessa que eu tinha razão e você estava errada Desfaça Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde na verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, vai! Mente pra mim, me ajude a viver Todo mundo solta, todo mundo faz aí! Deixa eu pensar Que o quê? Isso tudo é fantasia Que eu te tenho Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje é muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Seu alemão! Falando de amor Recordando o melhor do forró romântico Pra vocês!